Fala aí pessoal, aqui é o Fala com o Báscoa, vocês estão aqui em mais um vídeo de Battlefield 1, campanha aqui, single player bem louco, tá ligado? E eu acabei de perceber que eu, acho que eu fui meio que o idiota, porque eu comecei do número 2 e agora eu vou fazer o número 1, é... Eu não sei se eu fui cego na hora de selecionar, eu sei lá o que eu tô fazendo aqui, mano, vamos começar não mesmo. Precisava fazer para sobreviver, mas nada teria me preparado para o que eu presenciei, novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia, por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado, a maioria. Estava no... Estava aqui na historinha principal aqui, mano, nessas Storms of Steel aqui. Bom, vamos lá, vamos na primeira aqui logo. Já, já ouvi essa história, já, já ouvi. Vamos lá, vamos na primeira aqui então. Ah, vou ter que traduzir, mano, os negócios, é que se faça a tradução. Mais tradução. Tô ferrado na edição, cara. Vou ter que ficar traduzindo esses negócios, ai meu Deus. Por que eu não instalei o jogo em português, eu sou uma besta. Ah... Beleza, cara. Beleza, cara. Beleza, cara. Beleza. Beleza, cara. O cara tá viajando. E venha conhecer a Vess, a mulher dos seus sonhos. Achei o novo motorista, rapaz. Ah, é o Tank. A mulher do sonho dele é o Tank. Ai meu Deus. Nossa, eu prefiro mil vezes ter enfrentado o Tank do que o avião primeiro. Putz, eu odeio. Eu não tenho coordenação motora pra voar em avião, mano. Ô, louco. Opa, opa, opa. Não, não, não. Sem. Sem palavrões. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Ô, louco. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Vambora. Nossas ordens são pra atravessarmos as linhas alemãs. Destruindo as posições de artilharia no caminho. Finde. Sim, senhor. Depois de vir, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai. Onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. Black Manus não. É. Morreu. Meu Deus. Estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, Black Manus. Lembre-se, rapazes. Façam o seu trabalho. Cuidem uns dos outros. E a MES vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Claro. Em frente, motorista! Pô, deve ser muito maneiro dirigir isso daí, hein, cara. Passa por cima. Cara, que maneiro, cara. Meu Deus. Esse maldito povo tá soltando penos. Soltando penas, McBennis. Pombos têm penas. Vou atacar cada pena deste maldito. Calma aí. Esse povo pode salvar a vida. É a nossa única linha de comunicação. Eu não tô movendo até aqui. Tá tudo bem aí, Edwards? Sim. Estou começando a pegar o jeito disso. O que você fazia antes da guerra? Dirigia. Um carro. Era um chofer. Meu Deus. Aqui está bom. A infantaria vale o primeiro apito. Depois nós seguimos. Deus do céu. Já viu algo parecido? Não. Infelizmente, sim. Ouçam. Vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Olha lá. Tô vendo os tanques inimigos já. É aqui um inimigo? Abram espaço para nossos rapazes. Será que é o que passou lá do tanque inimigo? Esse é o sinal. Velocidade total. Agora eu tô controlando. Beleza. Tô louco. Está ótimo. Podemos continuar andando. Mas eles vão equiparar aqui, mano. Você é maluco? Mas eles vão equiparar aqui, mano. Você é maluco? Mas eles vão equiparar aqui, mano. Você é maluco? O que é que esse tanque está fazendo? O que é que esse tanque está fazendo? O que é que esse tanque está fazendo? O tanque está mandando drift, cara. Nunca vi isso. Valeu Canhão Ali, ali, o canhão ali Destruir Deixa eu só consertar aqui Olha lá, olha lá, tem outro lado Vambora, vambora, vambora Aquelas metralhadoras estão Tchau Tô capturando, beleza Elimine as armas alemãs Alvo abatido Você é louco? Oxe, o cara aqui Atirando de rifle Oxe, não Oh, oh, oh Ela está bem Morre, diabo Morre também Enquanto a gente captura Vim consertar essa laburinha Continuem o fogo de supressão Mantenham eles correndo Vaza Cadê? Passou um Nossa, o cara matou um homem É isso aí Mantenha a posição e continue Supremendo eles Cadê? Passou mais um por aqui, cara Cadê? Show Bom trabalho, rapazes Agora vamos tomar a próxima trincheira Mais um pouquinho pra cima, eu acho Ae, foi, destruí Acho que tem outro ali Boa Muito easy Beleza, vambora Deixa eu só reparar mais uma vez aqui Porque eu não quero ter dúvida, cara Vambora Foi, foi 96 está bom pra caramba Quase que deu ruim Você está maluco? Você é doente? Nossa senhora Vaza Vamos subir por aqui Direitinho aqui então Ó, estou vendo o cara ali já Não vai passar ninguém Ali, ali, ali Tem os caras aqui embaixo Aqui, mano Ó lá Certifique-se que nossos rapazes Tem tempo pra avançar É amigo Por que os alemães aqui embaixo? É Belo trabalho Estamos mostrando pra eles Rapazes O cara bateu meus amigos Cadê? Deve ter outro por aqui Pô, mano Você está de sniper Atirando num tanque, né? Você está de sacanagem, né? Pelo rei e pela patria Boa trabalho Mas lembre-se que o dia só está começando Vamos ali Vamos ali Vamos ali Vamos ali Vamos ali Vamos ali Estamos indo para as ruínas Abrindo caminho para a infantaria Aqui, 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 aqui Tem que matar eles aqui Nossa senhora Eu acho que tem outro para ali Para o meio Mas eu não consigo ver ele Bora Olha lá Peça de artilharia destruída Olha lá Olha os caras de actão Temos uma metalha a dois Mais um pouquinho para cima Foi, beleza Nossa senhora Olha o ponto alemão, cara Parece aquele ratinho Que estava no último episódio Mais uma eliminada Cadê? Cadê os caras? Pode vir Pode vir todo mundo Cadê os caras? Os caras recuaram mesmo Os caras ficaram com medo Eu preciso de reforçamento Move, move Move, move Maluco, mano Aqui ele tinha o medo Os caras ficam matando Onde é que eu estou tomando esse enxergo? Eu estou tomando tiro de algum lugar Oh Não, onde que eu estou tomando? Achei Filha da mãe Opa Tem outro ali Cadê o tanque? Nossa Ferrou Ferrou Nossa, morreu Nossa Gente, tinha que ter recuperado Nossa Prendi meu fone aqui Na cadeira Ih, de novo Demônio Tomara que a gente não comece tudo de novo Tomara que a gente comece só daquela bandeira Pessoal falando aí que não estava no difícil Claro que estava Você é louco Acertei, acertei Beleza Eu acho que ali tem outro Muito baixo Acertei 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 É É É É É É Ó Tem lá no fundão Já não está explodindo Mas eu vou aqui para cima Beleza Você está perdendo o chão aqui, bitch Não conseguiu Explodir Beleza Você é louco Nossa, tem os caras do meu lado Eu acho que o cara é doente mesmo Nossa Ela ainda está ronronando Continuem avançando, rapazes Não está remando, cara Nossa, o cara cagou Nossa, o cara cagou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Amigo, calma Cadê? Ele tem que avançar, mano Projecuário Show Show Eliminem os alemães restantes Tô louco Mas que é do teu lado aqui, rapaz Fiquem alerta, rapazes Fiquem alerta, rapazes Será que vai estar um pouco de rumo para o pão? Tante grande se aproximando Aquele chão Aquele chão Vai te amassacrar nossos armazes Edward, leve a gente até lá Fiquem os pontos fracos Nossa, mano Olha que filha da mãe, mano Como é que eu vou fazer isso? Ih, agora Ai meu Deus do céu, mano Bom, vamos lá, né? Tamo ferrando Eu já vou começar reparando Já tá com a vida cheia, fechou Então, vambora Ó, eu sei que aqui tem uma maquininha Vamos lá em cima Mais um pouquinho pra cima Foi? Foi, beleza Não vou pelo meio não Vou pelo cantinho aqui Nossa, tem outro ali Já era Pelo canto aqui, cara Bora, 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 moço Nossa, assim Cara, de onde é que eu tô tomando um tiro? Ferrou muito Deixa eu só consertar a mão Esse aqui já tá pedindo Calma Eu já sei onde ele tá de talhão Calma aí Cadê? 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 Onde é que tá vindo esse tiro? Calma Pelo amor de Deus Ferrou 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 O tanque tá vindo pra cá Aquele tanque grande Vai uma sacrava Outros rapazes Elwars Leve a gente até lá Minimos pontos fracos Qual o ponto fraco daquele tanque? Eu não sei Ah, é a coxinha dele Beleza Então, vamos esconder aqui atrás da parede Quando ele passar a gente atira Quando ele passar a gente atira Quando ele passar a gente atira O que é que é que é que é que é que é que tem um tiro? Não, 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 não. Vamos, aguente firme Show. Desabilitando. Nossa. Destruindo, beleza. Nossa, agora a gente tá tomando tiro pro outro lado. Calma. Só respira. Agora é o seguinte, a gente procura a arma que tava dando dano da gente, aquela dali. Já era. Tô pensando que vai onde, rapaz. Beleza. É só reparar mais uma vez aqui, porque pô, tigre. Meu Deus. O arcedor morreu. Só pode mover ela. 20, preciso de você lá fora pra verificar a situação. Cuidado lá fora, gente. Edwards, vai, ajude ele. Meu Deus, mano. Me dá guerra os caras do tempo. É, isso funciona. Edwards. Tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Tudo. Nossa. Vai, filho. Nossa, mano. O Pit está morto. O Pit está morto. O Pit está morto. Então, galera, esse episódio tá ficando muito longo. Então, vou postar a continuação na terça-feira, às duas horas. Então, fique ligado aí. Valeu. É nóis. Fui. Deixa o like. Tchau, tchau.